A nova lei determina que o turismo religioso no Piauí seja divulgado em todos os tipos de mídia, visando inserir o Estado nos roteios turísticos nacionais e internacionais. A proposta foi feita pela deputada Tereza Brito, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Estado. Segundo a deputada, esses locais no Piauí também receberão apoio para melhorar suas estruturas para o recebimento do público. Tem muitos santuários, tem muitos locais nos quais a população frequenta, reforçando a sua fé e nós precisamos estruturar esses locais. Então, esse incentivo ao turismo religioso, ele perpassa também pelo apoio à estruturação desses locais nos quais já são pontos turísticos religiosos no Estado do Piauí. Daí a importância dessa lei agora, que o próprio poder público vai também contribuir com essa área tão importante para o Estado do Piauí, para o turismo religioso no Estado do Piauí. No Piauí, existem muitas manifestações de fé conhecidas pelos brasileiros. Uma delas fica na cidade de Santa Cruz dos Milagres, considerada o terceiro maior local de Romaria do Nordeste. Outro bem conhecido é a cidade de Oeiras. A capital da fé recebe sempre muitos turistas que buscam conhecer a cidade, principalmente no período da Semana Santa. Para o presidente do Conselho Estadual de Cultura do Piauí, é necessário que haja manutenção dessas ações para que, de fato, uma estrutura seja montada para a realização desta lei. Cultura, turismo, vazio, meio ambiente e religiosidade são coisas que são conectadas. Não deve ser feita uma coisa à parte, estranha, mas sim formular políticas públicas efetivas para que isso possa dar realmente um retorno, não só nas comunidades que vão ser beneficiadas, mas também o direito ao acesso das pessoas a essas localidades com comunidade e praticidade. Então, a lei é bem-vinda, vai dinamizar a economia do Estado, vai suscitar mais religiosidade, mas também vai ajudar as comunidades onde se devem se realizar essas visitações, as celebrações, as manifestações, que possam ter realmente uma vida perinde. Porque o Piauí tem muito disso, boas ideias, mas pouca efetividade nessas ideias. E a gente gostaria que, sim, uma boa ideia como essa possa ter efetividade, possa dar continuidade e a gente desenvolver mais esse lado do turismo e esse turismo religioso.